Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu consigo ganhar 100 pontos todo dia, muito fácil, jogando poucas partidas com a estratégia do gás aqui na ranqueada do Free Fire. Essa estratégia é tão poderosa que você vai ganhar 100 pontos brincando de verdade. Aqui quem tá falando com o Game, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Beleza, aqui é essa enrolação, rapaz. Então você vai começar caindo no seu mapa do tesouro, ok? Você vai cair no seu mapa do tesouro e bora lá. Olha aqui, ó. Eu caí meio errado aqui, né? Tem o... Beleza, peguei aqui o negócio. E a galera já tá tirando ali, ó. Mas a gente já vai vazar da visão dele já, cara. Já vamos vazar. Beleza, ok, ó. Cheguei no meu mapa tranquilo, cara. O seu mapa, ele vai ter muito loot, beleza? Loot muito bom pra você. E aí, você já vai ficar forte logo de início. Já vai ficar com o básico, né? K3, colete 3, não é tanta coisa, mas é o básico. E você vai dar o fora, pra longe. Olha, aqui eu tô vindo pra longe, mas eu cometi um erro. Seria melhor eu ir pra Rina Village, que era longe da rota, mas tá tranquilo. Aqui é longe do meio do avião. Então, aqui, ó, é o final, né? Que começa aqui. Aqui é o final. Sempre no final tem menos gente. Final da rota. Então, tá tranquilo. Agora, é o momento que a gente vai botar, claro, estratégia do gás em jogo. Beleza? A gente vai botar a estratégia do gás aí, em prática. Ó, é o seguinte. Quando você estiver luteando, nessa primeira safe, que o gás não chegou em você ainda, tem muita chance de aparecer alguém, viu? Olha lá, ó. Tô te falando. Você acaba em todo lugar, meu parceiro. Na solo é complicado, beleza? Na solo o negócio é doido. Tem gente pra todo lado, porque a galera fica tudo espalhado, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar muito cuidado pra você ficar vivo. Ó, você pode se esconder, beleza? Uma estratégia muito boa aí, pra você que faz a estratégia do gás. Você vai se esconder numa casa de boa, beleza? Uma casa assim, de dois andares, lugares em top. Você vai se esconder e vai sair só na hora que o gás chegar. Aí sim, começa a estratégia de verdade. Tranquilo? Então, aqui, ó. Como é que você se esconde aqui? Você deita aqui, né? Tranquilo? Você deita aqui, ó. A galera ali não vai conseguir te ver. Não. A galera dali vê, porque o morro é bizarro. Aqui, ó. Ninguém te vê daqui. Já era. Você vai ficar só prestando atenção na zoada aí do seu fone, né? Cara, se alguém fazer o barulho caminhando, aí, você vai ver quem é que tá invadido. Aí, só um build de residência. Pra cima. E pra cima, ou se ele subir, né? Você, você fica aqui em cima mesmo, escondidinho. Se ele subir, aí você... Meu irmão, ó, só vem pra cá, que aí ela entrou. Quem entrar aqui vai tomar na cara. Já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, para não perder nenhum dos vídeos. se você quer evoluir. Claro, né? Na ranqueada aqui do Free Fire, que não tá fácil. Então, você tem que se inscrever no canal. Olha, é o seguinte. Agora o gás chegou. Agora é sua hora de brilhar, rapaz. É sua hora de brilhar, sininho. Porque agora, você tem todas as suas habilidades jogando a favor de você. O gás tá a favor de você. Todo mundo que estiver no gás, se não estiver... É propriamente equipado com as melhores habilidades. Vão se ferrar tudo de mão. Sai, eu se roda, meu parceiro. Se eu tá ligado, você tem que fazer uma escolha. Eu saio do gás, eu se roda. Mas você não, você não. Você tem ali... O que é que você tem? Você tem caminho. Ford, Doutora e Misha. Exatamente, rapaz. Pega essa combinação. Essa combinação é insana. Você também pode... O que? Você pode escolher por usar um Maxine, né? Cara, Maxine com Olivia. Também é um combo muito top. Beleza? E você deixa de usar a Misha. Eu até... Já tô deixando mais de usar a Misha porque eu vi os boatos aí. Não sei que ela não tá funcionando. Mas muito bem que ela tá meio que a pega, né? A bichinha tá cansada. E cara, eu percebi isso mesmo jogando. Mas eu vou jogar com ela aqui de novo pra ver se isso é verdade mesmo. Se ela tá cansada ou não. Mas cara, a Misha é muito boa pra combar com a Doutora. Beleza? Parece que enquanto você pega um carro, qualquer veículo, a Misha vai deixar o veículo rápido, vai deixar o veículo mais forte e a Doutora vai curar sua vida ao mesmo tempo. Rapaz, tá vendo aí? Aí eu peguei aqui. Um anfíbio. Pode ser qualquer carro, meu amigo. No gás é qualquer carro. A antiga Misha, ela impedia, né? Você ficava praticamente inacertável dentro do carro. Ninguém podia te acertar. Só que agora, cara, parece que isso não acontece mais, entendeu? Mas mesmo assim, continua com o benefício insano de o carro ser rápido, o carro ser forte. Imagina você pegando a Misha com aqueles carros. Ah, aqui, rapaz. A Misha com esse carro, meu irmão. É isso. Pega aqui esse dragãozinho aqui, bebê dragão aqui. Bora treinar o nosso dragão. Beleza, tranquilo. É o seguinte. Então. Que é isso. O carro pegou a rampa ali, né? No saco aqui de comer que é o caba do exército usa. Beleza, é o seguinte. O que é que eu faço no gás? Sempre no gás, eu tento procurar kit, obviamente, né? Procurar kit o máximo quantidade de kit possível. Taca kit pra dentro. Taca kit pra dentro sua mochila. Por isso você vai ter que ter uma mochila 3. Claro, você vai ter que ter uma mochila 3. Senão não vai aguentar nada. A mochila 2. A mochila 2 tá aguentando mais nada. Hoje em dia é pra 2024. Beleza? E você vai se equipando. Pega arma forte. Olha aqui, ó. Não deixa passar arma forte não. Arma potente, né? Como tipo, uma trogo dessa daqui. Porque essa trogo, ela pode te ajudar muito. Mas eu não vou jogar com ela também não. Porque é muito feio, beleza? Eu não vou jogar com ela não. Vou pegar aqui minha Mach 10zinha mesmo. E pegar a munição de novo. E cara, você tá percebendo que o gás tá me tirando muito dano? E quando eu vou ir lá um kit, o kit não ira nada. Pois é, esse é o problema. Sabe como é que resolve isso? Você tem que resetar o dano do gás. Ó, vou abandonar meu carro. Já vou pegar outro carro aqui. Ah, desculpa aí meu carro aí, mas o outro tá mais perto, rapaz. É, ficou muito louco. Olha que tão. Cara, eu já tô muito bem equipado de kit, viu? Muito bem equipado. Aqui, ó, tem 4 kitão, tem 10 kitinho, e assim a gente vai pra lua. Olha aqui, mais kit. Bora pegando no caminho. Mas o negócio tá ficando doido. Eu tô com o caminho ativado, e o bagulho não tá segurando, meu. Não tá segurando. Por quê? Porque nós temos que resetar o dano do gás. Calma. Como é que você faz isso? É o seguinte, sempre que eu tô jogando essa partida, né, buscando ganhar muito ponto, farmar muito ponto, eu sei que eu tenho que sair do gás. Porque senão eu vou me rodar, beleza? Senão eu vou me rodar bonito. Cara, o gás, quanto mais tempo você tá nele sem sair, mais dano ele tira. Tranquilo? Mais dano ele tira. Aí, metros de vida, o seu kit rila. Como você viu ali, a minha situação tava precária, meu kit não rilando nada. e o gás tirando porradas. Tranquilo? Então, pra isso, eu já só tô pegando aqui, calma aí, né? Porque sempre que você achar um cogumelo desse, pega que vale muito a pena, beleza? Agora sim, bota o foda. Calma, você não vai pegar assim, uma pra não dar tempo. A gente volta aqui depois, mas agora não vai dar não, meu irmão, porque agora o gás é o bicho. Tranquilo? Bora sair daqui, ó, bora. A gente vai vazar aqui agora e sempre pegando moeda ao caminho. Claro, moeda vai te ajudar demais. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Beleza, saiu do gás. Meu amigo, agora é só esperar sumir aquele oito dali, aquele baguizinho. Laranjinha, tá vendo ali embaixo lá? Sumiu. Tranquilo. Olha o tanto de vida que o que está rilando agora comparado com o que estava. Tá entendendo? Pois é, então tem esse sistema que você tem que ficar saindo do gás e voltando, né? Pra ficar de boa. Olha o seguinte, vou ver ali no meu mapa que o mapa tem moeda. Qual é? Agora, o negócio é a gente conseguir moeda. Quanto mais moeda, melhor pra gente. Beleza? Olha, melhor pra você. E cara, eu tô uma paixão por moeda, né cara? Eu sou muito mercenário no Free Fire. Cara, eu cato moeda que toda partida eu fico com pelo menos duas mil moedas. Não tem nenhuma paixinha que eu fico com menos porque eu saio catando moeda de todo jeito. Na hora que eu vejo aquele bolinho de 500 moedas, é doido, meu amigo. Dá uma sensação insana. E esses baguizinho que me atrai, esses pontinhos amarelos no mapa, né? Que é o gerador de moedas. Só pra passar e pegar 200 aqui pra gente. Beleza? Peguei aqui e já era. Pode avazar agora e ir lá pra Factot. Porque é o único lugar que tá na safe. Olha, e quando o gás começar a apertar, muda o caminho, tá vendo ali, pro modo HP. Bem ali onde eu tô mostrando. Muda ele pro modo HP. Quando tá escrito HP assim é porque ele tá no modo HP e ele vai tá gerando vida pra você. Porque no modo EP ele tá gerando EP, né? Que é aquela barrinha amarela. No modo HP ele tá, obviamente, gerando vida. Mas aqui, eu tenho a sensação que ele tava gastando à toa, né? Porque só o Ford e o doutor eles tão dando conta, meu irmão. Essa, como eu tô falando, essa combinação é muito boa. Muito boa de verdade, cara. Eles aguentam tudo. Ó, agora sim é hora de ativar o modo HP porque o bagulho porque o bagulho ficou dando. E a lotreta, olha o que ela faz quando eu uso um kit. Tá vendo alguma coisa diferente? É, irmão, a barra de EP este ao mesmo tempo que sua vida. Tá vendo ali a barra de EP enchendo? Pois é, a cada kit que você rila, ela dá EP. essa pet é linda, cara. Tá com a lotreta aí também, não pode faltar. Reseteu o dano no gás. Olha a diferença. Pronto, o gás não tá mais dando nada de dano. Cara, resetar é o principal que você faz. Agora aqui, claro, né? Pegar o loot insano. Você pega aí muita coisa. Beleza isso aqui. Pegar isso aqui. Pegar o que mais? Pegar o que mais? Ambo, ambo, ligado, menino. Pega, mira. Andar fora, que o gás é igual louco agora. Tu é doido na hora que bater lá, menino. Eu não quero nem estar aqui pra saber o que vai acontecer. Quatro vivos é mais do que o suficiente. Olha o tanto que eu sobrevivi só no gás, cara. Tá ligado? Então agora é a hora de tretar, né? Agora é a hora de pegar alguma kill. E aí, parceiro? O cara é bom, viu? O cara é bom mesmo. Tu é doido? Eu tomei o tiro de a W. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, rapa. Sai daqui. Eu não tô com sacanagem, não. Esse bicho aqui é brabo. Esse bicho aqui é brabo. Ele tem uma W. O cara joga bem demais, bicho. Mas, independente do que aconteça, eu já ganhei muito ponto, cara. Muito ponto, garantir. Kill. Não, mas ponto. Sempre. Pelo menos 100 pontos por dia, você consegue, vou clicar nesse vídeo da sua tela se você quer saber como ganhar 200 pontos por dia. Beleza? 200 pontos por dia é melhor do que 100. Então, clica aí. Tô te esperando lá. Fui. Té. Tê.